As festividades de Nossa Senhora das Graças, a Nossa Padroeira. E o portal já está a ser 24 horas e está aqui no templo da matriz de Nossa Senhora das Graças, no bairro Ibiapá. Então, gente, nesse momento, estamos acompanhando aqui, de perto, o encerramento das festividades de Nossa Senhora das Graças. O número não é um mês na missa, são 8 horas. Mas o portal já está a ser 24 horas, está aqui, vai nessa cobertura. Do jeito que nós fizemos o início do festejo. Estamos aqui agora, encerrando. Podemos cantar os parabéns para ela, com esse dia de hoje, e todas as marias, com a graça, com a nossa comunidade, amém, no nome de Nossa Senhora das Graças. Então vamos cantar os parabéns. Amém. 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 A Maria é concebida sem pecado A Maria é concebida sem pecado Agradecidos por terem recebido Este abraço gostoso de Nossa Senhora Nos receber novamente como João A recebeu e a pedra Pois vamos cantar o reino da Nossa Senhora Salve Maria Que tudo podes Mãe das graças Volta por nós Mãe das graças Volta por nós Volta por nós Te gloriando Socorretora 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 a nossa Padreira, Nossa Senhora das Graças. Nesse momento os bancos ficam vazios e à noite voltará as atividades, o encerramento em definitivo, o definitivo aqui da Igreja de Nossa Senhora das Graças, a nossa Padreira. A irmã Doura está nesse momento aqui louvando a Nossa Senhora das Graças, um momento ímpar para a população ter essa oportunidade de ficar um pouquinho aqui e ouvir as mensagens na palavra de Nossa Senhora das Graças, não é isso? Graças a Deus, é um momento que a gente vem para agradecer a Deus pelas nossas vidas, nossas vidas, nossos familiares e eu só quero gratidão, graças a Deus só que agradecer, graças a Deus, só obrigada. Acompanhou todo o festejo? Toda, não perdi nem um dia e hoje também não ia ser diferente a última vez. Parabéns aí pela participação. Obrigada. A irmã Doura está por aqui e os fiéis comparecendo, gente. Já está a ser 24 horas, está ficando por aqui. A gente volta em outra oportunidade falando dos louvores da paróquia da Nossa Senhora das Graças, também com as demais paróquias da cidade. Cardinaco, portal JC, 24 horas, com você.